Não devemos ter medo das novas ideias. Elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso. Nossa força maior não está na capacidade de pensar, mas em algo mais poderoso, o poder de controlar e direcionar nossos pensamentos para onde quisermos. Estar juntos é um começo, continuarmos juntos é progresso, trabalhar em conjunto é sucesso. Ninguém pode te tornar ciumento, bravo, vingativo ou ganancioso, a menos que você permita. A maioria dos homens encontra o fracasso por sua falta de persistência em criar novos planos para substituir aqueles que falharam. Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria. A maioria das pessoas só aprende as lições da vida, depois que a mão dura do destino lhe toca no ombro.